8 fatos sobre o Canadá Fato 1. Apesar de ser o segundo maior país do mundo, o Canadá tem somente um quinto da população do Brasil. O que isso significa para você? Há muitos espaços ao ar livre para se divertir. O Canadá é um incrível parque de diversão. Fato 2. O Canadá está localizado a uma distância de 5 mil quilômetros ao norte do Brasil. O que isso significa para você? É, neva um pouquinho mais do que no Brasil. Mas tenho certeza de que vocês vão amar a neve canadense tanto quanto eu. Você pode desfrutá-la nos melhores resorts de esqui e snowboard. Fato 3. O Canadá está na mesma latitude que a Europa. O que isso significa para você? Você irá experimentar quatro estações diferentes. Da primavera ao verão, do outono ao inverno. Cada estação e as mudanças de clima oferecem possibilidades emocionantes. Fato 4. O Canadá se estende por 5 mil quilômetros do Atlântico ao Pacífico. O que isso significa para você? Florestas imensas, ar fresco, rios limpos, abundância de vida selvagem, costas escarpadas, grandes montanhas, possibilidades infinitas para que você desfrute de seu tempo livre. Fato 5. O Canadá é um país amigável e multinacional. O que isso significa para você? Os canadenses são conhecidos globalmente por sua mente aberta, hospitalidade e interesse em outras culturas. Assim, será fácil conhecer novos amigos. E você fará amizades que vão durar a vida toda. Fato 6. 80% da população canadense vive em áreas urbanas. O que isso significa para você? Cidades canadenses como Vancouver, Calgary, Regina, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montreal, Fredericton, Halifax, Charlottetown e St. John's oferecem uma grande variedade de opções culturais, como museus de categoria internacional, salas de concerto, teatro, festivais de verão, onde você poderá se divertir até altas horas da madrugada. Restaurantes que oferecem gastronomia de todas as partes do mundo irão saciar o seu paladar com sabores emocionantes. As cidades canadenses têm tudo. Fato 7. O Canadá tem um dos padrões de vida mais altos do mundo. O que isso significa para você? Não importa se você prefere avião, carro, ônibus ou trem. O sistema de transporte canadense é eficiente, confiável e acessível. É muito fácil chegar aonde você quer ir. O Canadá também é pacato, politicamente estável e uma democracia segura. 70% dos estudantes internacionais que participaram de um questionário do CBI citaram que a reputação do Canadá como um país seguro é uma razão importante para decidir estudar no país. Quando você estiver no Canadá, não deixe de explorar tudo o que o país tem para oferecer. Fato 8. O Canadá está esperando por você. O que isso significa para você? Venha experimentar um estilo de vida canadense. Para mais informações, www.cbie-bcie.ca barra Brasil com Z. O Canadá está esperando por você. Tchau.